Pelo menos menino é bom pra brincar, porque eu já cansei já Coisa linda Mas ela me deixou e como um pássaro trocou a bota e o chapéu e agora mora no Eita porra, mas tá todo mundo tirando a bunda, meu Deus do céu, que isso são Não cagou, foi na roupa, foi? Não cagou, foi na roupa, foi na roupa, foi na roupa, foi na roupa, foi na roupa Então, é isso aí, tomou top De ontem foi top, natalzão, a gente curtiu Se divertiu, zuou, brincou Fui férias, fizemos bagunça, andamos demais E vou ir na streetcar agora, velho Essa expressão traseira tá vazando, velho Desde o dia que eu peguei o carro lá na Bell Vox Vou levar pra ver o que é isso aí, né, mano Porque, porra, é mó paita, dá tempo pra subir no carro Porque ele vai vazando a terra e começa a pegar Mas vamos lá levar, dar um talentinho E é isso aí, som zero aí, mano, top, velho Feliz pra caralho que é esse som Gostei muito do resultado E é isso aí, vamos que vamos Aê, já trouxe o pepino pro Marcin E agora eu vou deixar aqui e vou ali Ondazão aí nas rodas da Vitória Olha aí Já não pega mais Já não pega, ó, já não vaza mais Era só uns parafusos O ar-condicionado da W tinha parado Furou uma mangueira ali Os moleques já trocou, já botou o gás Deu bom Tava ali no Cia, comprei uma camerazinha nova A GoPro 7 Mostrar pra vocês já já quando eu chegar em casa Aí, velho, tô roquinho, roquinho, roquinho É doido Tem uns projetinhos ali, viu A meganizona Tem um palizão ali, ó Streetcar não para não O bagulho é louco Caralho, mãe Fui fazer um retorno ali Aí, deu uma arrastada no carro Para-choque traseiro Chega, deu dó Então, galerinha, é isso aí Eu tinha deixado o carro na street Fui na feira comprar umas paradinhas Voltei lá pra buscar Aí, comprei o bastão que boia Pra quando a gente for andar de jet Fazer uma cena segurando Porque se cair, boia Aí a gente não perde a câmera Comprei o outro bastão também Pra fazer umas paradinhas aí Ver o que a gente faz com ele Comprei a capa Mesmo a câmera sendo a prova d'água Porque o bicho falou que Se um dia eu for usar ela no mar e tal O sal pode vir a estragar a câmera Então, eu comprei pra isso E aí A danadinha aí Hero 7 Black É... Vamos ver aí, mano Testar a câmera Da 4 que eu tinha pra essa atual Que é a 6 Eu vi muita diferença Então, vou testar a 7 Já fiquei sabendo que ela tem Se conecta no Wi-Fi Pra fazer live Tem uma estabilização, né Que é o balançar aqui melhor É... É melhor a noite Filtra mais o áudio Então... Logo logo vamos tá gravando Com essa belezinha aí Fazendo uns testes Galera reclama muito assim Da questão dos vídeos Ah, não dá pra ver o grave Não distorce Mano Uma câmera que distorce grave Também vai distorcer voz Vai distorcer vento Vai distorcer vibração Vai distorcer N coisas Então realmente a gente precisa De uma câmera Com microfone bom Pra filtrar essas coisas Galera reclamam a gente Filmar já à noite Mano Pra eu ter uma câmera Com a filmagem já à noite top Eu preciso de uma câmera maior Imagina eu gravando vlog Nas festas com a câmera grande Eu gravando vlog Dentro do carro Dirigindo com a câmera grande Então é ruim Então... Sempre usei a GoPro Assim que o canal começou a crescer Eu já comprei a 6 Que era a melhor da categoria Agora lançou a 7 Compramos a 7 também E vamos fazer os testes Entendeu? Infelizmente pra eu gravar Com a câmera grande É horrível É inviável Eu não consigo sair Com ela no bolso Não consigo ir pras festas Com ela no bolso Então tem que ser mesmo A GoPro E eu gosto muito Então vamos testar Essa belezinha aqui Logo logo Mostro mais coisas Pra vocês Beleza? O carro Arrumou uma suspensão Foi só apertar os parafusos Das bolsas Que folgaram Então tava vazando Que a bolsa é parafusada É... Emendamos a mangueira Trocou a mangueira Lá do ar Ou remendou Não sei Que eu acho que ela é de alumínio Acho que faz solda de alumínio Porque o gás tinha vazado de novo E ficou top também E é isso aí Esse vídeo aí é a continuação do anterior Como eu falei A continuação do nosso vídeo de Natal A gente fechou a rua Tocou o terror Se divertiu Já fiquei doente Já tô tomando remédio E é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Espero que gostem da câmera nova Espero que tenham gostado Da nossa zoeira aí Da nossa bagunça E tamo junto Beleza? Então clica no gostei Se inscreve no canal Vem cá Estilo Dub Só navega Top Tchau 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 Obrigado.